Galo, Galo ano passado, pode ter certeza que isso vai acontecer e há alguma fase de preparação agora principalmente com relação a exames médicos e algumas possíveis mudanças ainda no elenco entre elas, esses dois contratados que você citou o Lucas Prato, já um jogador já consagrado, ele foi considerado o melhor jogador da Argentina na temporada passada e o Danilo eu tenho muitos amigos no Santa Cruz que é um dos meus times de coração porque eu joguei lá há 4 anos e tenho muito contato com o Sandro, o diretor de futebol agora foi meu jogador, inclusive então trocamos algumas ideias ele falou muito bem do atleta eu vi alguns lances assim e acho que ele pode ser um jogador interessante para esse campeonato o que vai ser muito longo é que ele se colocou nós começamos com o regional aí vem Libertadores e depois Copa do Brasil Brasileiro então é uma temporada longa não vai ter aquela parada que nós tivemos no ano passado então é isso é um momento de preparação mas eu estou muito otimista porque o elenco está aí não tem muita diferença uma outra coisa pode acontecer mas o importante é que a base está muito sólida Levir na véspera da partida contra o Botafogo você havia dito que gostaria de uma definição do Tardelli ao longo das férias para iniciar o ano já definido se conta ou não com o jogador você deu uma entrevista na Transamérica de Curitiba dizendo que não está definido mas acredito que ele vá pelo que foi oferecido como você tem sentido o atleta você tem aí dois amistosos no dia 21 dia 24 ou dia 25 vai querer montar o time com ele algo já te foi passado você sente que ele quer permanecer então você começa a sentir também a minha preocupação agora já começa a se aproximar o tempo do amistoso tem que definir o time e a coisa não está definida ainda é verdade que uma uma transação dessa importância demora um pouco tem alguns ajustes e eu posso entender mas é ruim para o clube e para o jogador porque você essa indefinição deixa deixa as pessoas assim realmente com incertezas e é por isso que eu gostaria que definisse o quanto antes mas eu vejo o Tardelli muito legal você está bem treinando firme se preparando e eu conto com ele claro que sim contamos com ele mas se a a coisa se concretizar nós também temos algumas opções boas para essa temporada devido então falando a respeito também dos jogadores que estão presentes aqui que tinham sido afastados no caso do Jô do Emerson e do André eles estão treinando e também parece estar integrado ao grupo se divertem com grupos estão se dedicando correndo suando participando desse início de trabalho como que está a situação desses com você olha comigo está completamente resolvido inclusive no dia da apresentação quando eles estavam aqui eu coloquei que havia isso tinha sido uma falha minha da temporada passada mas que essa é uma outra temporada nós já tivemos mais uma lição e também coloquei para eles que eles não foram os únicos que erraram todos nós erramos todos nós fizemos alguma coisa errada e só que nós tivemos a sorte que ninguém ficou sabendo então então para que julgar as pessoas então é outro tempo outro momento e eles estão integrados sim ao elenco e olha tudo bem estando integrado ao elenco o atleta pode ser titular então isso é uma condição então dependendo do desempenho deles tranquilamente eu vou colocar sem problemas porque acho que bons atletas boas pessoas também e não há motivos assim para outro tipo de atitude Levi com a provável saída do Tardelli você vai pedir um jogador para repor a altura olha sinceramente eu acho que o elenco está bem capacitado agora para você equilibrar a saída do Tardelli assim realmente porque o Tardelli teve uns números muito bons na temporada passada é difícil porque foi considerado o melhor jogador do Brasil praticamente então é difícil de você repor com a mesma qualidade mas eu não duvido disso se for o caso nós temos algumas opções sim até de contratações e também no elenco a gente pode desenhar o time um pouco diferente mas com o mesmo aproveitamento eu penso nisso eu sou otimista eu não costumo lamentar muito a ausência de jogadores acho que esse é um dos motivos também pelos quais nós fizemos uma campanha boa na temporada passada em momentos importantíssimos do campeonato jogamos com os meninos do júnior e a coisa foi bem então eu acho que tudo tem solução mas sem dúvida uma perda do jogador com esse nível técnico preocupante nós gostaríamos de continuar com ele pelo que ele representa para todos nós mas vamos ao avanço o que acontece não há como definir nada nesse momento Levi duas questões em uma perdeu o Carninhos Neves mas chegou o Rodolfo Mel só que ele encontrou toda uma comissão técnica montada eu queria saber que ponto faz a diferença que vem um profissional e encontra vários fisiologistas fisioterapeutas enfim todo mundo e esse tempo de preparo que você já teve de vez de decidir campeonato de 28 de dezembro e logo em janeiro ele está jogando eu queria esses dois pontos encontrar essa estrutura toda que ajuda o trabalho do Rodolfo Mel e esse tempo de trabalho até começar a competição bom eu nesse caso do Rodolfo Mel eu acho que ficou muito mais fácil para ele porque por exemplo nós fomos para o Japão nós ficamos lá seis anos juntos e aí lá nós tivemos que conhecer todos os jogadores assim um a um e a maneira de trabalhar do pessoal do departamento físico departamento médico aqui não aqui a estrutura já está praticamente montada então os jogadores por exemplo estão sendo canalizados para esses testes físicos o Rodolfo nem trabalha eles já sabem o que fazer com os jogadores então o Rodolfo está observando e dando a parte física mesmo a parte o aquecimento e a parte aeróbica ele só vai encaixar os trabalhos físicos então para ele está bem assim e ele já teve essa essa tranquilidade assim de encontrar uma comissão técnica praticamente montada então não vamos ter dificuldades para dar sequência com certeza o tempo de trabalho dessa temporada melhorou mas não é ainda o ideal porque nós vamos perder muitos dias só com exames médicos também mas levando-se em consideração que nós já treinamos uma semana para começar o campeonato então está melhorando esse ano já melhorou não tem mais a copa também espremei um pouquinho na temporada passada mas eu acho que vamos dizer assim é uma evolução tardia é uma coisa lenta é coisa que acontece aqui no Brasil muito demorado mas está melhorando é lamentável usar essa palavra porque já deveríamos ter um mês pelo menos de pré-temporada para começar já há muito tempo o Brasil deveria ser talvez o primeiro país do mundo que usasse isso mas nós estamos sendo o último agora que nós estamos conseguindo chegar com duas semanas para treinar praticamente 15 dias mas como nós já estamos com o elenco também 90% do elenco montado vamos dizer assim então já é um outro fator que vai facilitar muito vocês vão observar que ainda alguns times vão fazer muitas contratações durante a pré-temporada e ainda um pouquinho mais para frente então ainda a gente sofre com essas coisas mas a situação do Atlético acho que ela é realmente confortável com relação ao calendário Levi você falou há pouco do elenco do Atlético manteve praticamente toda a base até o momento só o Alex Silva saindo por empréstimo tem as iminências do Tardelli e do Guilherme situações a serem resolvidas mas considerando essa manutenção do elenco e ainda o retorno de três atletas que estavam emprestados eu queria até que você falasse especificamente sobre esses três atletas o Patrick o Carlos César e também o Giovanni Augusto quais são seus planos para ele e dentro dessa resposta a ideia para essa temporada é ter um elenco um pouquinho mais inchado entre aspas para dar conta das quatro competições que vem pela frente começando pelo final é isso a primeira conversa que eu tive com os jogadores é isso eu mostrei o calendário e os objetivos do Atlético Campeonato Mineiro a Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro aí perguntei para ele se era possível a gente disputar esse campeonato com 22 jogadores quer dizer claro qualquer pessoa que esteja no meio um pouco vai dizer que não então é muito importante a gente ter nesse momento nesse ano pelo menos um elenco mais inchado um pouco um elenco com jogadores de qualidade e também tem isso não dá para ter só 11 titulares e os outros todos reservas não nós temos que ter aproximadamente 18, 20 jogadores titulares então vai ter que haver muito profissionalismo muita união no grupo para poder um jogador joga o campeonato regional o outro vai para a Libertadores esse jogo de estratégia que esse é o meu caso o que tem que administrar tem que ser entendido por todos senão a gente vira sabe o clima fica ruim e quando o clima fica ruim é difícil você obter resultados mas acho que nós vamos ter um resultado um time um elenco maior porque vai ser vai ser necessário e nós já provamos isso ano passado quando nós usamos um time alternativo nós tivemos ótimos resultados inclusive então esse ano vai ser vai ser praticamente igual então o Giovanni nós observamos ele também no no figueirense e o jogador deu alta qualidade técnica já teve uma passagem aqui e aquelas coisas são situações que momentaneamente as vezes o cara pegou o time no momento errado estava na hora errada no time então quem sabe ele venha num momento melhor agora não sei a cabeça dele como está vou procurar saber a partir de agora e o Patrick foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro chegando a fazer sete ou oito gols se não me engano é um número expressivo jogando no Esporte Recife e o Marcos também o Marcos não o o Carlos César no Vasco da Gama então são jogadores de qualidade então nós vamos ter que ter quatro, cinco laterais pelo menos para poder justamente competir com o nível físico que vai acontecer eu deveria mudar de assunto só um pouquinho eu queria que você falasse sobre o futebol asiático sobre essa força a gente vê torneios continentais muito fortes você que viveu lá conhece bem eu queria que você falasse sobre essa força do futebol asiático olha há uma capacidade de investimento de alguns países estão procurando também investir no futebol o caso mais específico do japonês que eu estava disputando fiquei lá por seis anos a liga japonesa profissional ela tem 20 anos só 20 anos então a evolução deles já é muito boa e eles são muito organizados os estádios são estádios de copa do mundo e os trabalhos e a organização são muito melhores do que aqui então há uma possibilidade de em breve eles estarão enfrentando as equipes da Europa e também aqui as sul-americanas meio que de igual para igual eu acredito nisso mas é claro há uma há uma distância há uma distância pela cultura nossa é uma questão de dom é uma coisa que é cultural então é difícil eles chegarem rapidamente assim ao nível de alguns times europeus e também de alguns aqui da sul-américa mas eu acredito numa numa rápida ascensão assim do futebol asiático O Levir voltando a falar dos três jogadores que você disse que vai reintegrar o presidente Alexandre Calil tinha um perfil um pouco mais autoritário em relação ao Daniel Nepomuceno você acredita que se hoje ele ainda fosse presidente os jogadores estariam fora e a transição facilitou para esses jogadores serem novamente receberem uma segunda chance e se você vai ter uma conversa particular com esses jogadores para que algo não se repita Bom começando pelo fim novamente eu já tive eles já sabem o meu pensamento sobre eles é ruim responder pelo Alexandre não sei exatamente o que o Alexandre queria para essa temporada com relação a esses jogadores nós não conversamos sobre isso mas de minha parte eu ia tentar conversar com o Alexandre para que eles fossem reintegrados da minha parte eu ia fazer isso porque na verdade eu não considerei um erro deles eu considerei um erro meu então eu acho que seria uma possibilidade assim de continuar mas o Alexandre vocês conhecem o Alexandre é um cara que tem uma personalidade muito forte e que toma decisões quando ele pensa e toma decisões então eu não sei exatamente o que ele faria mas acho que talvez uma conversa porque como nós nos entendemos muito bem talvez ele pensasse ou estivesse pensando nesse momento a mesma coisa que eu Levi você tem intenção de usar o campeonato estadual como laboratório para a Copa Libertadores dando chance a esses jogadores que você mesmo já citou que ainda não teve a oportunidade de vê-los em ação no Atlético olha não não é essa palavra não é essa palavra nós vamos fazer o time jogar do mesmo sistema da mesma maneira de jogar então os jogadores vão entrando podem mudar cinco, seis, sete jogadores mas sabe todos dentro do mesmo sistema nós vamos mudar nós vamos ter três times nós vamos ter um time só só que pode mudar os jogadores então essa que é a ideia procurar colocar todos dentro de um plano tático definido então o cara quando entra não vai sentir tanto se cada time tiver uma característica aí fica difícil você se adaptar de um jogo para outro então é por isso que nós vamos procurar colocar todos no mesmo patamar Levi, me chama a atenção quando você diz que você errou na condução talvez do caso do Emerson Conceição do Jô e do André qual seria esse erro? o erro foi não me fazer entender porque o nosso trato era esse nós combinamos que nós não concentraríamos 27 sei lá 30 jogadores porque dois ou três fazem umas coisas que não deveriam fazer nesse mundo profissional que nós vivemos então a ideia era essa então acho melhor a gente tirar os dois ou três e manter os caras que estão fazendo as coisas certas minha ideia era essa só que coincidentemente nós tivemos um problema com dois ou três jogadores então se você também não toma uma decisão você fica sem comando porque os outros jogadores estão querendo uma resposta também então e eles tem que sentir que realmente estavam errados eles já reconheceram isso também então acho que foi uma lição muito grande que a gente teve a minha sorte a minha sorte foi que quando eu tomei aquela decisão nós tivemos eu não me lembro bem mas nós tivemos mais de dez jogos invictos assim sem perder então não deu tempo de eu receber as críticas que tem até uma certa lógica as pessoas acham que os jogadores devem se concentrar porque há um rendimento melhor o cara come descansa se prepara não deixa de ter uma lógica mas da mesma forma não deixa de ter lógica o fato de você deixar um jogador dormir com a família e ele vir para cá e jogar bem fazer o seu trabalho então é por isso que não houve um entendimento naquele momento ali mas então talvez eu não tenha feito o trabalho bem feito não tenha cuidado mais deles nesse aspecto eu já tinha a gente já estava indo bem então aí foi quando aconteceu mas eu não me arrependo assim acho que e vamos começar assim novamente e eu acho que quando você encontra um nível de de confiança nas pessoas que estão trabalhando do teu lado o trabalho fica muito mais fácil a gente fica muito mais perto do objetivo você falou aí de usar muitos jogadores vai ter um time só certamente você deve contar com o Guilherme você até falou que ano passado tinha que arrumar um lugar para ele no time só que o contrato dele vence em março você já conversou com ele já manifestou esse desejo da permanência dele o que você pensa sobre isso a chance de poder perder um jogador do nível dele já é uma outra seria uma perda parecida no meu modo de entender com a do Tardelli que eu considero o Guilherme um altíssimo índice técnico e gostaria muito de contar com ele nas partidas que ele que ele jogou ele teve um desempenho ótimo então a ideia é continuar mas é importante também eu vou ter uma outra conversa com ele que é um sobre um outro assunto mas ele da parte técnica seria um prazer continuar com ele novamente gostaria muito de contar com ele aqui e a gente vai fazer força para que isso aconteça tanto da minha parte como da parte dele eu tenho certeza que nós vamos fazer força para que isso aconteça Luiz ao que parece o Hever é um dos jogadores mais assediados do elenco por outros clubes internacional Palmeiras e outros e até agora não saiu é correto afirmar que por mais que você não tenha trabalhado com ele tanto tempo no ano passado mas pelo histórico dele pelo que você conhece claro é um jogador que você não abre mão para 2015 não não é correto dizer isso porque acho o seguinte cara eu abro mão de qualquer jogador qualquer jogador do elenco se o clube tiver uma negociação que que renda dinheiro que muda a situação administrativa do clube então para mim não tem problema nenhum qualquer tipo de negociação eu acho que a coisa deve funcionar dessa maneira eu não exijo tal jogador aqui eu só trabalho no clube se vier esse jogador acho que as contratações partem também do interesse do clube o clube quer ter um determinado jogador aqui eu sou o técnico do time eu escalo se eu achar que o cara joga se eu não achar eu vou tirar mesmo que tenha sido eu que tenha indicado ou que tenha sido a diretoria ou alguém então acho que nesse caso aí é a mesma coisa o Hever é outro jogador de alto nível técnico e eu acho que nós vamos precisar dele se ele ficar conosco aqui vai ser ótimo mas eu conversei com ele inclusive durante as férias se houver uma negociação que ele queira que seja tudo legal bem para ele bom para o clube não tem a menor restrição assim e acho que a gente pode solucionar também então as pessoas que ficam os jogadores que vão ficar no Atlético eles tem que estar felizes tem que estar bem senão eu não quero senão é melhor sair porque o cara não vai render então é isso a gente vai vai seguindo não tem nenhuma definição também enquanto isso eu quero que eles façam o melhor porque eles estão cuidando da empresa deles eu falo para os jogadores que é isso eles são os donos da empresa eles precisam cuidar da empresa então essa parte física técnica pré-temporada tudo eles não tem que falar nada eles só tem que treinar e conversar com os procuradores com diretoria e tal mas essa parte de campo aqui não existe motivo algum para a gente ter desentendimento porque é importante para todos eles os que estão saindo os que estão chegando então não tem nada nada a ver com essa situação extra-campo ô Levi ainda em cima da situação do Hever foi diferente porque ele saiu por causa de uma contusão e quando voltou um garoto da base ganhou a posição e todos perceberam assim como você que era melhor manter o Gêmeos em campo e aí de repente um cara da qualidade do Hever vai ficar uma temporada na reserva deve estar passando isso pela cabeça dele também você não acha? certeza certeza que está eu fui atleta eu fui atleta também pensava a mesma coisa às vezes o cara está jogando muito bem na tua posição aí você recebe uma proposta a tua ideia a tua ideia é sair claro a tua ideia é jogar mas é que o clube é o caso nós vamos disputar uma Libertadores nós não podemos ter só 3, 4 jogadores na zaga porque acontece o que aconteceu no ano passado muitas contusões se nós não tivéssemos reposição nós não chegaríamos àqueles bons jogos que nós fizemos no ano passado então a mesma coisa talvez pior seja esse ano isso eu preciso fazer entender por isso que o jogador tem que ele vai até um limite por exemplo vamos considerar o Hever agora ele está numa fase de indefinição ainda certo? é isso é uma indefinição não tem certeza se vai ficar ou é o caso do Tardelli também não tem certeza se vai ficar pode ainda sair então tudo bem mas eu quero que eles se concentrem aqui no trabalho porque vai jogar quem tiver melhor entende? então se for o Hever ele vai jogar então eles tem que se preparar eles não podem misturar esse tipo de coisa deixar por exemplo está no meio da negociação o cara não vem treinar chega atrasado não treina como deveria quer dizer aí a coisa fica difícil aí a coisa fica difícil de administrar mas nesse momento eu vejo todos bem o ambiente está legal e eu vejo que todos querem melhorar então dentro desse aspecto assim acho que vai nós vamos conseguir não vai dar 100% de felicidade de contentamento no elenco não vai dar 100% mas nós vamos chegar perto um que está bem próximo se acertar de ser próximo de 100% é o Guilherme porque ele viveu maus e bons momentos no Atlético eu acho que o que pesa negativo do lado dele é o fato dele ter jogado pouco pelo tanto de tempo que ele já está no Atlético o que pesa do lado positivo é de ter sido decisivo dos principais títulos do Atlético você conta com ele e como é que é não, você colocou bem eu conto com ele eu conto com ele nós nos entendemos muito bem eu gosto muito dele assim ele é um cara ele é um cara especial não é um cara normal a história dele é uma história ela é triste mas ao mesmo tempo ela é ela é feliz porque ele chegar onde ele chegou até aqui não é para qualquer um não porque ele ele teve uma vida bem diferente então é por isso que eu tento preservá-lo também e eu tenho prazer em vê-lo jogando isso acho que quem gosta de futebol gosta de ver assim a técnica a maneira como o jogador pensa no jogo é um negócio muito bacana então eu gostaria muito de contar com ele é claro que a gente vai nós resolvemos o problema sem ele também aconteceu na temporada passada mas se ele puder ficar vai ser muito legal Levi agora mudando de novo de assunto era um assunto que a gente estava descendo e comentando você conhece muito bem a cidade do Galo esse morro aí como que ele fica nessa pré-temporada o subir e descer desse morrão aí que vocês vão subir segundo o Cássio por mais 10 dias ainda mas é claro você tem que se preparar por isso que é pré-temporada você precisa cuidar da preparação física subir esse morro aqui se vocês fizerem isso duas vezes por dia vocês vão chegar bem no campeonato brasileiro na Libertadores vocês também precisam de condição física então é isso nós estamos mas acho que daqui 10 dias mais ou menos esse campo aqui também vai estar liberado e aí vai ficar mais tranquilo mas a pré-temporada você tem que fazer com a gente e descendo todo santo ajuda ali né para baixo para baixo o nosso o nosso preparador físico já recomenda isso vocês não vocês vêm lá da portaria da portaria até lá dá uns 300 metros mais ou menos duas vezes por dia dá o suficiente para vocês fazendo um bom trabalho também galo 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 Tchau.